Estamos no nosso último dia do ano, dia 31. Amanhã, um novo ano. De um modo geral, quando chegamos ao final de um ano, nós sempre fazemos alguma coisa para melhorar aquilo que nós esperamos que melhore no outro ano. A primeira coisa que nós fazemos é rasgar aquelas coisas antigas, coisas velhas, aquilo que não serve. Nós tiramos do nosso calendário, dos nossos arquivos e jogamos fora. E hoje, hoje é um dia especial para a sua vida. Não espere. O texto que está em Joel é um apelo. Agora um apelo. Joel 2, 12, para essa hora. Diz o seguinte. E veja a forma como ele nos chama para essa conversão. É isso com jejuns e com choro e com pranto. Às vezes temos que fazer isso. Quando falamos em jejum, É um propósito que se faz diante do Senhor, de um tempo, de um momento. Você deixou o alimento por uma hora a mais. Você pode prolongar duas horas a mais. Dentro daquilo que é a sua capacidade. Você está escolhendo o Senhor aquilo que é o material, que é o alimento. É um esforço que você faz. Não precisa fazer isso sempre. Mas, nesse momento, espere um novo ano assim, com choro, com pranto. Onde é que você errou? Onde é que as coisas ficaram erradas na sua vida? Na sua casa? Na sua família? Com os seus queridos? Com os amigos, vizinhos, parentes, trabalho, ocupações? Nós estamos sempre em atritos. Mas é preciso, um dia, colocar as coisas em ordem. E ver se a gente pode melhorar isso. Hoje, com essa convivência, estamos tendo de casa, de família, todos juntos ali. E agora, com muito mais cuidado ainda. Este final de ano tem sido preocupante. Vamos atender. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir uma bênção. ore pela sua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus familiares. E, se for necessário, com choro e com pranto, diz a palavra do Senhor, aquele que vem a mim, não desprezo. Aqueles que choram serão consolados. E o Senhor quer te dar essa bênção. Prolonguei um pouquinho esse final de ano. Lembrando que, dentro de alguns instantes, estaremos no novo ano. Assim que Deus te abençoe. Logo mais, estaremos reunidos aqui, através das redes sociais da Igreja Cristã Maranata, via satélite, também pela televisão, televisão, às onze e meia da noite. Mas antes, temos uma programação de cultos, de mensagens, de glorificação ao Senhor. Nos acompanhe nisso. Que Deus vai te abençoar. Você vai receber uma bênção. E, pela televisão, Rede TV. A Rede TV, às onze e meia da noite, até doze e meia. Há uma palavra especial para a sua vida. Que Deus te abençoe. Prepare-se para o novo ano. Observando tudo aquilo que é a necessidade sua para esse momento. Que Deus te abençoe. E um feliz ano novo. E a paz do Senhor.